Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist aspirador de pó e algum vídeo pode ser útil para vocês. Então, esse aspiradorzinho aqui, achei ele muito, muito bonitinho, olha, muito bonito. Ele é pequenininho, tá, gente? Ele é bem pequenininho. Eu achei ele como sendo um aspirador de pó prêmio, mini aspirador de pó prêmio, mas na caixa dele não veio escrito isso, tá? A caixa dele aqui veio escrito isso daqui e veio esse modelo aqui, tá? Então, esse é o modelo dele aí, tá? O que me parece é que são vários modelos aí, mas parece tudo igual, pelo menos no caso desse, vem alguns acessórios a mais, outros vem acessórios a menos, né? Esse daqui veio, esse acessório que eu achei muito bonitinho, achei muito legal esse acessório aqui, achei muito bonitinho. Ainda vou testar, já fiz alguns testes aí, me pareceu até que bom. Então, eu sempre falo que eu acho esses aspiradores fracos, porque eu estou acostumado com um aspirador de mil watts, né? Esse daqui fala que é 120 watts, mas na minha opinião, na minha opinião, eles não passam de 20 watts, né? Mas vamos ver, vamos ver, né? Uma hora eu espero comprar algum que tenha pelo menos 60 watts, eu já ia ficar, eu já ia falar, nossa, tá bom, mas vamos ver, né? Quem sabe, mas não está me parecendo, não. Então, para que é esse vídeo? Esse vídeo é para você que comprou, você não abrir ele, porque se você abre, você acaba perdendo a garantia, você pode estragar, então eu vou abrir, aí você vê como é e você não precisa abrir, tá? Então eu vou tirar essa parte aqui, aqui já tem, por exemplo, tem um selinho que vai, que vai, é, vai perder, né? Ó, vai, já vai perder a garantia aqui nesse selinho aí já, eu já tirei os parafusos, tá? Para adiantar, então vamos ver aqui. Ah, legal, ó lá. Então, é, então, olha, a qualidade dele parece ser muito boa, viu, gente? Olha, a qualidade realmente parece ser muito boa. Não é review, mas olha, dá para ver que a qualidade é boa, sim, tá? Não é um aspiradorzinho barato, não, tá? Mas a qualidade está me parecendo muito boa. Então, aqui a gente tem a parte que carrega, tá? Um cabinho USB. Aqui a gente tem duas baterias 18650. O que vem marcado aqui são, é, dois mil miliamperes. Gente, perdoem que está bastante barulho na rua, mas vamos tentar seguir adiante. É, geralmente elas têm uns 900 miliamperes, geralmente, mas não sei, né? Aí só, só, só testando, né? Tirando elas, testando, né? Mas, geralmente é por aí, uns 900 miliamperes. Mas está marcado aqui que tem dois mil miliamperes cada uma, né? Aqui o botãozinho liga-desliga, tem um ledzinho aqui, um ledzinho. Gente, novamente, perdoem muito, muito barulho aí na rua. Aqui, aqui achei interessante, porque aqui na parte do motor, aqui tem um... É... Uma espuminha que ajuda a não ir poeira para fora. Porque, às vezes, passa um pouquinho de poeira, sim. É pouca coisa, mas passa, sim. Mesmo com o filtro, né? Tem esse filtro aqui e tudo. Mesmo assim, às vezes, passa um pouquinho, sim. É normal, tá? Mas aqui eles colocaram, até tiveram esse cuidado, então achei bem interessante, né? De colocar essa... Olha aqui, tá vendo? Uma espuminha para facilitar também a não... 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 Não passar poeira, né? É... Achei um cuidado legal aqui com o motor também, que tem umas borrachinhas aqui, ó... Para impedir trepidação, né? Vibração, então isso eu achei bem legal. É... O motor... É um motor de escovas, tá? Então você que está achando que vai ser motor brancho, tal... Não, não é. É um motor de escovas normal, mas... Mas está parecendo ser bom, né? Não tem aquela força de aspirador de pó de mil watts, né? Pequenininho... Mas até agora... Vou fazer mais testes, mas está parecendo ser bom aí pelo preço, né? É... A gente está em... Em 2023... Eu paguei 105 reais no Mercado Livre, tá? 105 reais, é... É bastante, é... Porque você acha outros aí... Até por 30 reais eu já vi, mas geralmente... São mais fracos do que esse, geralmente, né? Então, geralmente vem com uma bateria só também... Então acaba sendo interessante aí... Mas ainda vou fazer mais testes com eles, né? Então é isso... Se você está vendo esse aspirador aí... E está achando que tem motor brancho e tal... Olha, eu não sei... Porque o que me parece... É que geralmente tem... A linha Pro... A linha básica... Esse daqui... Eu não sei... Eu acho que até tinha uma linha que vinha... Uma bateria só... E esse daqui é o de duas baterias, né? Então... Mas não tem motor brancho, né? Porque realmente... A promessa aí... Dos vendedores é... O motor brancho e ser muito, muito mais econômico... Mais forte, né? Então... Mas... Não é o caso aqui, né? Esse deles não prometeram o motor brancho, eles não... Tá? Mas prometeram que era... Mais forte realmente, tudo, né? E... Mas... Não vê os testes aí o que vai dar... Mas o fato de vir essas duas baterias aqui... Eu já acho legal, tá? Já acho bem legal realmente... Tem muitos e muitos aí vindo com uma bateria só, né? E daí geralmente acabam ficando um pouco mais fracos... E às vezes muito mais fracos também, né? Porque essas baterias elas estão em série, tá gente? Elas não estão em paralelo, não. Deixa eu pegar aqui... Até aqui falando... Aqui... Deixa eu destravar a câmera... Então aqui a gente tem... Aspirador sem fio, 7.4 volts... Quando você mede dá 8.2 volts... Mas é... É... A potência 120 watts... Aí eu não... 120 watts não, gente... Aí não... Mas tudo bem... Talvez até exista algum aí que tenha realmente pequenininho, né? Esses de motor brancho, eles não sei... Eu preciso testar ainda... Preciso comprar, testar... E... Não é... Vamos ver... Mais pra frente eu compro algum com motor brancho, né? Porque atualmente o preço está muito alto, na minha opinião. Então... Vamos ver... 330 gramas... É pesadinho mesmo, tá? A capacidade do coletor aí é 100 ml, né? E tem muito anúncio aí falando que é meio... Meio litro, 500 ml... Não, a realidade é 100 ml, tá? Então é... É pequenininho mesmo o reservatório... Mas dá... Dá pra... Dá pra limpar bastante aí... Que geralmente o pessoal usa pra carro, meu... Dá pra... Cabe bastante coisa aqui, assim... Viu? E... Pra carro é legal... Tô... Tô gostando sim... Às vezes tem aquele cantinho que você não consegue pegar, né? Então ele tem os acessórios aí... Aí eu tô gostando sim... E tem a parte do... Do soprador que daí você encaixa... O... O... Coisinho aqui, né? O acessório aqui... O soprador dele tá... Tá legalzinho, viu? Não por ele ser forte não... Mas por causa do design do soprador que tá... Ele tá com um design legal aí... Não tá forte assim... Mas tá melhor do que meus outros aí... Só que você percebe que é o design... Porque se eu encaixo... O acessório no outro... No outro aspiradorzinho... Ele fica também... Consegui empurrar uma caixa... Que eu tava testando... Eu falei... Vou empurrar uma caixa pra ver... Daí empurrou a caixa... O meu outro não empurrou... Mas daí eu coloquei o acessório desse no outro... Empurrou também... Aí a gente vê que o design do acessório acaba... Ajudando bastante aí... Mas então é isso... Olha... Não abra... Porque senão você pode estragar... Tá? Aí já deu pra ver que... Tá muito bem construído... Na minha opinião... Ele tem o... Cabo USB dele... Fica... Vermelho carregando... Verde depois se carrega... O que é legal... Porque eu já tive... Oportunidade de testar... Um aí... Que não dava pra saber... Se tava carregado... Não dá... Ou não tava... Não sei se era defeito... Mas esse daí... Pelo menos dá pra ver... Se carrega direitinho... Né? Então é isso... Eu espero que o vídeo seja útil... Deem aquele likezinho amigo... Para ajudar o canal... Inscrevam-se no canal... Depois de inscritos... Você clica no sininho... Ao lado do ventiladores... Para receber novos vídeos... Compartilhe o vídeo... Nas redes sociais... Eu agradeço... Vem uma olhadinha na playlist... Ventiladores do canal... Com mais de 1500 vídeos... Só sobre ventiladores... E algum deles pode ser útil... Para vocês... Tem também a playlist... Aspirador de pó... E algum vídeo pode ser útil... Para vocês... É isso aí amigos... Até mais...